Eu estou no setor de materiais de construção, então é um setor que teve um benefício muito grande durante a pandemia, as pessoas ficaram em casa, então reformaram, construíram. Agora a gente está vivendo um período de entre safra, que as pessoas vão certamente reformar menos, então a gente tem que trabalhar muito na fidelidade dos clientes. Então é um ano difícil, mas quem estiver bem preparado, trabalhando no digital, na fidelidade do cliente, vai sair bem esse ano também. A expectativa é muito boa, porque a gente está num ano-chave, saída de pandemia, uma situação econômica complicada, então vai ser muito bacana ouvir os colegas para ver o que eles estão fazendo de bom, as perspectivas, ver se sai daqui com mais ânimo do que a gente já está, porque a gente precisa manter ânimo nesse ano tão difícil no cenário econômico e político. Mas é uma alegria estar aqui com todo mundo junto de novo presencialmente.